Na minha cabeça, todo mundo tem um totem, tem uma mochila empilhada. Tipo assim, eu imaginei que a galera tinha o básico da sobrevivência, né? Pô, eu tô louco. É o básico da sobrevivência, mano. É sim, pô, um totem, uma mochila empilhando, é o básico da sobrevivência, tá ligado? Na minha humilde opinião. Caralho, 13k de pó, aí sim, caralho. Agora tá valendo a pena, hein, bicho. 13k de pó, pô. Não, a barra não tem nada produzindo, não. O olho tá subindo, o axe também. Coisa, puta porra. Deixa eu botar esse cristal, esse quartzo aqui, velho. Deixa eu ver aqui o negócio. É que eu não vi se tá queimado. Ah, tem que ver se encheu, mano. Já monta a boca. Que isso, mano. Viajando. Mano, isso aqui é que não tá dando muito, galera. Tá ligado? É isso aqui que eu tô meio pá, mano. O Blaze não tá saindo do jeito que eu queria que saísse, mano. Sei também, não, mano. Eu quero fazer uma parada... Eu não sei se compensa ir pra lua. Eu queria muito seguir essa ideia. Eu não sei se a galera quer comprar muito essa ideia, não, mano. Porque o povo tá tudo com medo, assim. Perder um tempo fazendo construção. Aí tá todo mundo querendo ficar. Só que pro RP não tem sentido nenhum, mano. Tipo... Caralho, na minha cabeça não faz sentido eu ficar aqui onde o cara que tá querendo pegar a ameação dos nossos filhos, tá ligado? Tá me tiltando isso já, mano. Não, então. Eu quero proteger meu filho, mano. A voz mandou dois reais. Será que existe a possibilidade de quem usar a mascara virar o araldo? Não sei. Muita informação, né? Então, na lua em si, dá pra fazer uma parada? Dá. Tá ligado? Tô pensando aqui, chat. Eu tenho uma mochila só de relíquia? Tenho. Vou botar esse chapéu aqui. Não sei por que que tem dez diamantes aqui, porra. Mochila só de relíquia aqui, só de... Na lua vai ser perigoso, mas trabalhoso? Não vai, não, mano. Tem coisa que é tranquila, mano. Tomando dois reais. Gabi aperta a alt. Você tem relíquias que tem habilidade? Bota o esquerdo ativa. Eu não sei, cara. Aqui tem... Elas ativam conforme a luta, tá ligado? Só que você tem que usar o scroll, tipo... O bagulho aqui... Por exemplo, eu tenho um bagulho que corre muito rápido. O desaparecer é automático. O investida... O investida também é automático, velho. Tá ligado? É que esse aqui, pra mim, o que eu fico invisível é o mais top que tem, mano. A ideia seria... A ideia legal seria na órbita. Cara, a ideia legal seria na órbita, tá ligado? Mas a órbita... Eu tenho medo do cara cair ali, ir pro infinito, morrer, sei lá. O investido não é automático? É, então. Mas eu não consigo usar ela, então, não, mano. Ó. Botão direito, esquerdo, pulando, shift, nada. Nada vai. Pensando, mano. Mano, uma coisa que a gente tinha que pegar era invocador, velho. Ontem não tá dando tanto, não, mano. Vinte e quatro. Não, não que seja ruim, mas... Não, a ideia não é fugir de ninguém, sabe? Pega a visão. A ideia é proteger, mano. Tá ligado? É que eu acho que os caras tão sendo até... Tá dando muita colher de chá, mano. Entendeu? Mas a ideia é que, pelo que eu tô entendendo, é que o Araldo vai ser um inimigo de meio que ameaçar a garotada, tá ligado? Entendeu? Deixa eu botar as coisas do espaço dentro dessa caixa de choqueira aqui, velho. Tanque de oxigênio. Faz sentido isso? Entendeu? Proteger a lua com limite de oxigênio. Não é colher de chá. Não é colher de chá. Você que acabou evoluindo mais em comparação aos outros. Não sei, mano. Mas isso aí é propício ao decorrer das paradas. Eu evoluí. Não é que eu evoluí. A gente não tem as armaduras mais fortes. Nem as paradas mais fortes. É que eu faço tanta coisa. Por exemplo, isso aqui, pra mim, não é evoluir, tá ligado? Isso aqui, pra mim, é querer organizar as suas coisas e aprender o mod, pô. Por exemplo, isso aqui, applied. Agora, as armas, sim, é evolução, tá ligado? É que... Pra comemorar meus 31 meses de sub-óleo, o helicóptero do subsum... É que, tipo assim, eu faço bastante live, né, mano? Então, pra mim, não tem sentido eu entrar aqui uma hora, ficar rodando, perguntar meia doza de coisa e guivar, tá ligado? Eu acho que isso até é bom pro servidor ter gente jogando. Porque se o servidor não tiver gente rodando, funcionando... Tá ligado? Tá ligado? Não sei, eu imagino assim, pô. Porque isso é bom, mano. Até pelos caras que eu tava ouvindo, troquei ideia com as pessoas lá, tipo... Falando, mano, é, não, isso que é legal, tal. O negócio aqui. Eu acho que eu tenho até mais pó aqui que tá enchendo. Tá ligado? Não é normal ter três... Não é normal ter seis packs de totem em três semanas? É normal, pô. Todo mundo pode ter. O Guaxin já tem bastante, acho que o Jota fez bastante, o Coreano, todo mundo pode ter, pô. Isso é normal sim, mano. O problema é que esse mod de queijo aí, ele é muito roubado. Por exemplo, se não tivesse o mod de queijo... Você ia ver a bosta que ia ser, tá ligado? O mod de queijo ali, mano, ele é diferenciado. Tá ligado? Ele é muito diferenciado. Muito diferenciado. Já ia dar uma... Tá ligado? Mas a foda é ter e depois não ter mais. É melhor quando não tem, tá ligado? Porque senão fudeu, mano. E senão você fica assim, fudeu, tá ligado? Não sei, mano. Deixa eu fazer um negócio aqui. Pegar o martelo aqui, galera. Nossa, eu acabei com a minha caixa. Ah, não. Susto. Vou pegar essas barras aqui de... Vou botar essas barras aqui, galera. O dia Pito mandou dois reais. Gab, se você for para Vênus ou Mercúrio, dá pra fazer a madura que voa. Puta, verdade, né, mano? Bem lembrado, mano. Isso é importante. Vamos lá, parado agora que é sensacional, velho. Tinha esquecido disso, mano. Vou dar uma olhada nisso aí. Meti mais 1400 pó. Aqui tá rodando a barra, né? Aqui tá a membrana também. Tá faltando uma barra só, velho. Só que eu ainda tenho que classificar o... Tem que... Se bem que eu posso... Falta uma barra só. Tô com 23 barra max, velho. Tem um pack na mão ainda aqui, verdade. Tá ligado? A gente fez bastante upgrade. Mano, a boa aqui era eu botar... Porque aqui agora vai dar bastante coisa já, tá ligado? Boa tarde, Gabi e chat. Oxe, caralho. Tô cego, velho. Aqui bate, só que eu tenho que ver um negócio aqui, mano. Cadê a imagem do set lá? Alguém conta? Tá. Mano, por que aqui não tem forro no capacete? Não entendi. Não entendi. Será que é porque é o forro de slime aqui? Não, eu vou botar a bota com forro de slime, mano. Não vou botar essa bosta aqui não, mano. Porque ela me ajuda muito a não tomar dano, tá ligado? Porque a gente cai de lugar muito alto. Eu não consigo ser uma pessoa sem o forro de slime, tá ligado? Papo reto. E até pro Denis também. Porra, não compensa, mano. Porque eu não consigo me ver caindo de um lugar sem a porra do slime tomando dano, tá ligado? Não compensa. Aquilo é muito bom, mano. A armadura em si, mano, ela já fica muito boa. Mano, eu botei a porra do meu shulker aqui dentro, velho. Não. Mano. Porra. Que susto, mano. Essa parada eu vou botar aqui. Esse bloco de glowing eye eu vou usar ele. Eu vou juntar esses blocos aqui porque eu acho ele bonito, tá ligado? Deixa eu pegar as coisas daqui que eu tenho. Nossa, eu tenho que botar remendo nisso aqui. Opa. Vou fazer exatamente isso agora, mano. Senão vai quebrar mais a armadura do espaço aqui, velho. Tem que botar remendo nas armaduras, pô. Olha o celular. Mano, eu nunca olho o celular porque nunca é nada importante, mano. Bom, meu filho não tá aí, eu não tô preocupado. O pessoal tá muito com a ideia de fugir do ao invés de proteger os filhos. Não entendi. Como assim? Não, mas aí cada um tem que fazer o que acha melhor, tá ligado? Eu tô falando o que eu acho melhor, o meu pensamento, tá ligado? Pode não ser pra um, pra outro. Mas pra mim. Mano, então eu vou botar na bota aqui. Remendo. Vou precisar de level, mano. Já vou falar, já vou explicar. A gente bate papo sobre isso. Pronto. 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 Isso aqui quebra? Não, né? Pior que eu tava quase quebrando mesmo Quebra Quebra sim Beleza Vou botar aqui, mano Aí eu vou levar pra lá Falar nisso, mano Deixa eu... Tadinha da Amorinha só que, porra, né, mano? É aquela moralzinha, né, mãe? Vai saber, né, Amorinha? Derrubou minha casa, né? Pô, como é que é, né? Vou botar... Minha espada eu posso bater na minha mesmo Não precisa disso aqui, né? Só pra upar Se eu bater aqui, será que eu já upo aqui as coisas? Coitada Pô, mano, pior que tadinha dela Ontem ela veio tão educadinha, mano Acho que ela nunca vai fazer merda Ela não vai mais fazer merda, provavelmente, né? Mano, esse parque dava pra botar isso aqui melhor ainda, mano Deixa eu ver se eu... Não tá pegando, né? Bom, já sei Na real, não precisava disso, não, porra É só eu habilitar a parada Bom Bom, a bota já foi Ele já tá pegando lá do meu baú, já, porra Verdade, tinha esquecido Mano Aqui também já foi Beleza Beleza Deixa eu ver como é que eu tô aqui O 84 de XP Mano, 84 é bastante, né, mano? Vou mexer nessa farm Eu gosto de mexer nessas coisas, mano Porque na necessidade minha tá top já, mano Aê, mano Vamos aí, pô Nossa, mano, eu tô com muito level, mano Acabei de crer, mano Beleza Tá bom, já, mano Vou ligar isso aqui Vou ligar isso aqui Tranquilo Agora eu consigo botar Meu set inteiro aqui, né? Super suave Que boa Deve estar faltando um tanque de oxigênio Tenho certeza Só não lembro de ele estar aqui O cara falou que se eu for pra lua com a minha armadura eu tanco Sem morrer Procede isso? Deixa eu ver Tchau, tchau 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 Mano, o Matt ontem O coisa puxou ele pra cá Tadinho dele, mano Engraçado Realmente eu tanco, mano Eu não morro Se bem que em teoria Eu tenho um aquário na cabeça Não era pra eu morrer, tá ligado? Faz sentido isso? Faz sentido Tá ligado? Faz, faz muito sentido Por exemplo Eu não vou morrer Tá vendo? Eu não morro Cara, isso aqui é genial, né, mano? Que da hora Mas é muito chato o barulho de dano que a gente fica tomando Tá ligado? Bota chato nisso, mano Não, é insuportável, mano Bora, só falta essa barra aqui Aí eu vou precisar fazer Eu vou precisar de aranha Matar aranha pra fazer isso aqui Não vou Esse fio aqui é de membrana, né? Eu vou precisar de três membranas Na verdade, membrana eu não tenho, mano Não, eu tenho algum item meu Que eu posso tirar Onde que eu tenho a membrana, galera? Tirando a que tá fazendo aqui Eu não botei mais membrana Eu tinha pego, né? Ah, mas quando eu peguei, mano Tem um jeito de pegar membrana de Phantom? Nossa, eu tenho que pegar ele, mano Que triste isso aqui, velho Porra, bicho Não tem nenhum jeito De esse bicho aparecer, velho Mas Está desativado ele Pra não dormir, pô É porque tava aparecendo antes Mas agora não tá mais, mano Eu peguei quando tava no Tinha pego várias membranas, mas É... É... Tá ligado? Era... Era outro bagulho Era um... Era um negócio, mano Deixa eu ver uma coisa A Canderline Maladeza mandou dois reais No caso, a água do aquário não iria congelar, Gabi? Não Tem que juntar meus livros aqui também, mano Se alguém ver alguma membrana, avisa aí, viu, gente? Eu não vi nada Eu tenho até um Ford Nederita aqui, mano Mas Vou jogar ele ali Será que... Será que eu consigo do... Não consigo a membrana Investimento na real Mano, eu tenho que começar a ver Pra que lado que vai fazer aquele bagulho, mano Pra proteger meu filho Pelo menos, mano Tá ligado? Não dá pra duplicar a membrana Quero saber se dá pra botar isso aqui no recuperador, velho Dá, pior que dá Vai dar Nederita, velho Cad� Tá ligado T Mercado TOL 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 Porra, filha, foi você que fez isso? Porra, que susto, mano. Virou o Michael Zauski agora? Bom dia. Está aparecendo o Michael Zauski, filho. Igualzinho, igualzinho. Igualzinho ele. Porra, está naquela camaradagem, porra. Como é que você está, filho? Tudo bem? Tranquilo, na parte do senhor, porra. Na parte do senhor. Eu, estressado? Não, porra, está maluco. Não, na realidade, estou preocupado, né? Porque eu tenho que pensar o que a gente vai fazer. Vai fazer um lugar para proteger, assim, meio que, entendeu? Eu não sei se muito o povo está nessa vibe, não, tá ligado? Eu fico pensando que a galera hoje está muito na vibe de fazer as coisas aqui, entendeu? Só que, pô, mano. Não, não cheguei a contar para todo mundo. Mas é que eu não sei se, tá ligado? Se bem que dá para dar um rolinho aí e perguntar, né, mano? Menos o Guzeira, mano. Porque o Guzeira eu quero que ele vá tomar no cu dele, tá ligado? É, exatamente mesmo, entendeu? Isso aí não é fluxixeira, não, filho. Tem que tomar cuidado. Esse cara aí é safado. Essa aí é a tramucagem, entendeu? Mano. Amo suas Gabi, tamo junto. Pô, a gente pode ter uma reunião mesmo, né? Para falar sobre o que fazer, tá ligado? Entendeu, mano? Mas, assim, pelo visto, o único filho que não é vagabundo aqui é você, né, mano? Foda, pô. Aí, pô, sabe o que é foda? Porque eu tenho que me preocupar, tá ligado? Só que cadê os outros, pô? Os outros tá tranquilo, pô, tá ligado? Tá imorrível, pô, tá... Entendeu? É, pô. Sabe como é que é, né, mano? Baca Underline Maladeza mandou dois reais. A Júlia vende a membrana, quase certeza. Domingão, filho, domingão. Pô, dia de... Mano, dia de... Cê é louco. Que isso? Tá vendo? Esse tipo de coisa não faz, entendeu? Esse tipo de coisa não faz. Sabe como é que é, né? Domingão é dia, pô. Domingão é o dia de alegria, caralho. Dia de felicidade, pô. Cê é louco, pô. Dia de bater punheta com o dedo no cu. Dia de comemorar, pô. Cê é... Tá maluco? Oxe, domingão é dia, pô. Cê é louco? Domingão não pode ser triste, não, caralho. Então, eu tava terminando de fazer.